Olá pessoal, tudo bem? Fazendo mais uma videoaula para continuar o código anterior, certo? Para não deixar a aula muito grande. Então vamos continuar de onde paramos. Então, certo? Então essa é a nossa calculadora simples. Vamos incrementar ela então. Vamos fazer o usuário informar qual vai ser a operação. A gente tem que pedir o primeiro valor. A gente tem que pedir o segundo valor, certo? Primeiro, segundo. E nós vamos ter que pedir o sinal. Isso já é um avanço na nossa videoaula. Olha só. Concorda que a gente tem quatro sinais básicos. A soma, a subtração, a multiplicação, que é o asterisco, e a divisão, que é a barra, certo? Então, nós vamos ter que fazer uns testes com isso aqui. A gente vai chamar condicional. Condicional são os testes, são as tomadas de decisões. Como é que a gente faz para decidir alguma coisa? Como a gente decide se algo tem que acontecer na vida? Repararam? Se algo vai acontecer. Esse se é o condicional. Ou seja, se alguma coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Como que a gente vai fazer, então? Olha só. O usuário tem que digitar um sinal. Certo? Esse sinal, ele é char. Ele é um caractere. Da mesma forma como a ABC, são caracteres. Vezes, dividir, soma e subtração, são caracteres também. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai declarar uma variável que vai armazenar esse caractere. Vamos chamar ela de operador. Certo? Vamos, então, solicitar para o usuário. Print F. Digite a operação. Dois pontos. O seguinte. O usuário, quando ele vê operação, ele pode achar estranho. Certo? Então, a gente vai colocar algumas opções aqui. Vamos abrir um parênteses. Vamos colocar assim. Mais, menos, vezes e, dividir. Certo? Então, aqui ele vai saber que ele tem que digitar mais, menos, vezes ou a barra. Asterisco ou a barra. Ponto e vírgula no final. Não podemos esquecer. Ele digitou. Vou dar um dois pontos de espaço aqui. E fazer isto. Beleza. Vamos solicitar, então. Scan F. Abre aspas duplas. Porcento. Porcento o quê? Char é porcento C. Vírgula, espaço. Vamos lá. Operador. E comercial para o operador também. Sempre que for no scan F, tem que ter comercial. O que acontece fazendo isso? O usuário vai digitar mais, menos, vezes ou dividir. E a gente tem que saber o que ele fez. Então, vamos para os nossos condicionais. Como que a gente faz um condicional? Se alguma coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Esse se alguma coisa, é o que a gente precisa saber. Se o que o usuário digitou, se operador for igual a, vamos dizer, mais, faça a soma. Ou seja, vai ser resultado. Vou copiar essa linha aqui. Resultado. Valor. Mais. Certo? Estou fazendo isso aqui em Portugal. Para quem não tem noção de programação, esses comandos, se faça, essa questão aqui, é tudo Portugal. É o português estruturado. Isso não compila. Se eu der um build and run, ele vai dar vários erros. Isso não compila. Eu estou fazendo, porque a gente vai traduzir isso depois. Ou seja, se não, ou seja, se o operador não for igual a mais, a gente tem que fazer outra coisa. O que a gente vai fazer? Se não, agora a gente precisa concordar que a gente precisa fazer mais 3 terças para saber se é menos, vezes ou dividir. Se operador igual a menos, faça resultado valor 1 menos valor 2. Tá, mas e se isso aqui não for também, o usuário não digitou menos? Ele vai ter digitado vezes, dividir. Ou dividir. Se não, se operador igual a vezes, asterisco, faça valor. Olha só, não sei se vocês repararam, parece que está virando uma escadinha isso aqui. Tá vendo? Eu dou, eu chego aqui e aperto o tab. Ele dá 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Para que que isso serve? Isso aqui, fazendo isso, eu estou identando o meu código. Eu estou colocando tudo que é dentro de um condicional, eu coloco identado, eu coloco um espaço para frente. Isso serve para me ajudar no código. Existem algumas linguagens, por exemplo, não lembro se é Pascal, não lembro qual que é a linguagem, que se você fizer isso aqui, ele não entende que isso só vai acontecer se isso for verdadeiro. Se você der esse espaço, aí ele já entende, o compilador consegue entender. Então, identar o código é muito importante. Existe uma disciplina de ciência da computação, do curso de ciência da computação, chamada engenharia de software. Engenharia de software analisa essas questões, se o código está bem identado, se o código é difícil de ler. Então, vamos preocupar com essa questão de identar o código, que é bem importante. Se ele não for mais, ele entra aqui, se ele não for menos, ele entra aqui, se não for vezes, ele tem que entrar aqui, certo? Vamos pensar o seguinte, se ele não é mais, não é menos, não é vezes, ele tem que ser dividido. Então, eu não preciso especificar o que a pessoa vai colocar aqui, resultado dividido, certo? Pensa só, a pessoa digitou dividido, ela digitou a barra, operador é barra? Não, então não vai entrar nesse fluxo aqui, entrou aqui, operador é barra? Operador é menos? Não, é barra. Vai entrar no fluxo de cá, vai entrar no fluxo de cá. Operador é vezes? Não, é barra, vai vir para o fluxo de cá. Entrando aqui, ele tem que ser barra, não tem outra opção para o usuário digitar. Então, eu não preciso fazer um outro se, aqui dentro. Se operador igual barra, faça. Certo? Então, eu não preciso disso aqui, a não ser que o seguinte, por ser, por isso tudo aqui ser caracter, caracteres, 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 pode acontecer do usuário digitar A. Ele digitou A, tá certo, é um caracter. Onde que vai entrar? Não vai entrar em lugar nenhum, concorda? Se eu não fizer esse comando aqui, ele vai fazer a divisão. Se eu digitar A, B, C ou D, ele vai fazer a divisão. Então, a gente faz um tratamento de erro. Se não, se o usuário digitou barra, faça isso. Agora, por final de tudo, se eu colocar aqui um, se não, quer dizer que o usuário digitou algo errado. Então, eu faço um printf operador inválido. Aí, você fala assim, nossa, mas que bagunça, eu não tô entendendo nada desse código. Vamos ver, olha só. Tá vendo que tá tudo em português? E sendo que tudo aqui em cima é inglês. Os comandos são todos em inglês. Printf, intman, man em inglês é principal. A gente tem que fazer isso aqui pra inglês. Como que a gente faz? Como que é se em inglês? Se em inglês é if. If operador igual a mais, faça. Esse faça não existe. A gente tem uma coisinha que chama chaves. Toda vez que a gente usa essas chaves, quer dizer que a gente tá abrindo um bloco. Olha a quantidade de conceito nessa videoaula. Resultado, a gente vai colocar dentro deste bloco. Porque se o operador for igual a mais, nós temos que fazer esta operação. Se não, a gente vai fazer outra coisa. O se não, em inglês, é else. Já aparece o comando do C++. Do C. Desculpe. Else. A gente não precisa fazer nesse esquema else if. A gente pode fazer tudo isso assim. Else if, numa linha só. Pra que que isso serve? Se for isto, se isto for verdadeiro, faz isso. Se não, ele testa se isto é verdadeiro. Então, a gente tem três tipos. A gente tem o se, tem o se não se e tem o se não. Três tipos. Se não se, ele faz um teste. O se não se, só existe se existir o se. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, então. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Olha só. Se não. Entrou no se? Não. Vai para o outro. Vem para o else. Mas, espera aí. Ele está no else, ele tem um outro se. Ou seja, eu quero testar alguma coisa. Como que eu faço para testar? Eu jogo aqui dentro do parênteses. Tiro o faça. Inglês não tem esse comando. Se não. Else. Posso jogar o se não se aqui de novo. If. Else if. Else if é se não se. Vou colocar um comentário aqui. Se não se. E o se. O if é o... Se. Tiro o faça. Jogo o resultado. Else if. Posso apagar esse se aqui. Posso apagar o faça. Aí, olha só. A gente tem um se não. E logo em seguida, a gente não tem um se. Então, isso significa que eu posso colocar somente else. Else. Pronto. Isso serve para quê? Olha só. O faça. A gente esqueceu de substituir, né? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, então. Chaves. A gente abre chave. E fecha chave. Sempre que a gente tem uma chave abrindo, a gente tem que ter uma fechando, tá vendo? Quando você clica em uma, a outra já fica azul. Se eu clicar nessa daqui, essa é a responsável por abrir e essa é a responsável por fechar. Então, vamos fazer isso para tudo. A gente abre chaves e fecha chaves. Abre chaves e fecha chaves. Abre chaves e fecha chaves. Olha só. O else não precisa de um parâmetro aqui, do parênteses para especificar alguma coisa. Por quê? Ele não precisa testar nada. Se ele não entra aqui, ele vai testar. Se não entrar aqui, ele testa para o seguinte. Se ele não entrar aqui, ele testa para esse. Se não entrar, ele tem que entrar aqui. Se todos esses aqui falharem, ele tem que entrar aqui. Certo? Então, é uma segurança. Isso aqui é um conceito também de engenharia de software. O nosso software está tratando erro. O erro do usuário digitar um carácter inválido. Operador inválido. Ou seja, a gente já pode apagar essa linha aqui. Beleza. Olha só. Lembra que a gente falou que esse operador é um carácter? Eu preciso comparar carácter com carácter. Eu não consigo comparar um carácter com int. Para comparar carácter com carácter, eu preciso colocar aspas simples e o que eu quero. Aspas simples significa um carácter. Aspas duplas é uma sequência. É uma string. Então, aspas simples, menos aspas simples, vezes aspas simples, barra, pronto. Temos o nosso código. Vou pôr um se aqui também para a gente ver direitinho. Se não. Certo? O usuário vai digitar. Se qualquer coisa diferente de mais, menos, vezes ou dividir, vai dar erro. Então, se ele digitar mais, a gente vai ter a soma dos valores. Se ele digitar menos, a gente tem a subtração. Se ele digitar vezes, a gente tem a multiplicação. Se ele digitar barra, a gente tem a divisão. Só que o seguinte. Mais um conceito de programação. Se eu digito aqui resultado. Se o igual é atribuir. Ou seja, o resultado está recebendo o valor. Quando eu coloco operador, eu coloco esse comando aqui. O operador está recebendo isto. Eu não quero que o operador receba. Eu quero que ele compare. Como eu faço para comparar? Igual, igual. Dois iguais. O dois iguais, o igual, igual, é comparação. Vou pôr até o comando aqui. Vou pôr o comentado aqui embaixo. Igual, igual, é para comparação. O igual é para atribuição. Vamos compilar aqui, então. Dá um build and run. Ele compilou. Digite o primeiro valor, cinco. Digite o segundo valor, dois. Olha só. Ele deu um erro aqui. Digite a operação. Operador inválido. A subtração dos valores é 21, 305, 67, 168. E apareceu uma mensagem em vermelho aqui. Quer dizer que ele não deu o return zero. Ele retornou menos um sete. Olha só. Tinha dado um problema aqui no nosso código. Que quando você digita o primeiro valor, três. Digite o segundo valor, dois. Ele já executa, já não deixando o usuário digitar a operação. Um certo símbolo que ele quer lá. Esse erro acontece da seguinte forma. Toda vez que o usuário dá enter para digitar, ele digita o valor e dá enter. Esse enter é visto como um operador. Ele é visto como um carácter. Ou seja, na verdade, se a pessoa digitar 5, não vai ser somente o 5 que o computador vai reconhecer. Ele vai reconhecer o 5 e vai reconhecer um outro carácter ainda depois do 5. Que é para indicar que deu enter. Então, se a gente fizer um programa rodando lá, 5, enter, 2, enter. O que vai acontecer? Na hora que for pedir o carácter, ele simplesmente vai entender que esse último enter aqui é o carácter para o operador. É um pouquinho complexo de entender isso. Olha só, quando a pessoa dá o 5, enter, se eu pedir um operador, se eu pedir uma variável, esse enter vai entrar como o valor da segunda variável. Essa variável tem que ser char, porque o enter é um carácter. O enter é um carácter. Ele não é um comando do teclado. Então, olha só, a pessoa digitou 5 e deu enter. Esse enter fica lá armazenado num lugar que chama buffer. É o buffer do teclado. Como que a gente resolve esse problema, então? A gente tem que limpar o buffer do teclado. Limpar o buffer do teclado. Ou seja, limpar o que está armazenado como próximo carácter. Como que a gente limpa? A gente usa um comando chamado setbuff.stdin null. Vamos entender. Não é buffer do teclado? Então é buffer. Esse set quer dizer que eu estou colocando no buffer do teclado um valor. Eu estou colocando no buffer do teclado. Esse stdin significa standard input. Entrada padrão. Ou seja, std... Vou fazer um comentário aqui para ajudar vocês também. stdin é a standard input. Ou seja, é a entrada padrão. Que, no nosso caso, é o teclado. Esse comando eu estou setando, eu estou colocando no buffer do teclado um valor. Nesse caso, é o valor null. Null quer dizer nulo. Null é igual a nulo. Ou seja, é um valor que não existe. É algo em branco. Ou seja, eu estou colocando no buffer do teclado o valor nulo. Esse comando serve para isso. O setbuff é colocar no buffer. Qual buffer? Do teclado, que é o standard input. Qual valor que eu quero? Nulo. Se eu repetir esse comando toda vez depois de um scanf, eu resolvo meu problema. Repito esse comando aqui e vou repetir depois do operador. Vamos rodar o nosso código só para ver, então. Digite o primeiro valor, 5. Segundo valor, 2. Agora ele pede a operação. Eu quero somar, então eu vou pôr mais. Subtração dos valores é 7. Ah, vamos corrigir esse erro aqui, então. É... Olha só. Se eu deixar isso aqui, ele sempre vai mostrar... Vamos colocar assim, então. O resultado, o resultado da operação é... Dois pontos, deixamos ali o resultado. Vamos compilar para 5, 2, e eu quero fazer a multiplicação. 2 vezes 5, o resultado da operação é 10. Vamos rodar de novo, só para ver se isso funciona. 10 dividido, 10, 5, dividido, 2. O resultado da operação é 2. Ah, mas eu quero fazer como se eu fizesse na calculadora. Digito o valor, a operação e o valor. Digito o primeiro valor, digito a operação. Só você colocar antes. Não tem problema nenhum. Nesse caso, ele solicita o valor, solicita a operação, Solicito o segundo valor, e quando o usuário dá Enter, ele faz o cálculo. Vamos ver. Digito o primeiro valor, 5. Digito a operação, mais. Digito o segundo valor, 2. O resultado da operação é 7. Pronto, então. Resumindo da videoaula. Vimos diferença de variáveis, entrada de dados, saída e entrada de dados. Vimos o setbuff, ele é muito usado. Sempre que for usar char, a gente vai usar setbuff. Vimos também o uso de várias variáveis. Certo, a gente pode colocar número na variável. Ela não pode começar por número, mas ela pode terminar em número. Vimos principalmente, o principal de tudo da videoaula, o foco da videoaula, condicional, if e else. Vimos a questão do igual, igual, que é para comparação. Vimos o tratamento de carácter, que é com aspas simples, é uma aspa só de cada lado. Vimos se, se não, se, se não. Certo, tudo comparando, tudo falando, explicando direitinho. Finalizando o programa, retorno zero para o sistema operacional. É isso, tchau, tchau.